Salve náufragos da web e sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui no canal do P,10. Mano, esse é o quadro onde eu apresento novos MCs pra vocês, mas lembrando que o P,10 não é um novo MC assim, ele já tem bastante tempo de estrada, já tem bastante trabalho na pista e eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra você poder conferir, demorou? Mas hoje a gente vai fazer a reação aqui de um trabalho chamado Quero Juntar a Minha Literatura com a Tua. Mano, só pelo nome eu já fiquei meio que, ó, coloquei até a camisa aqui de galo, ó, visual de frentista, porque eu tenho certeza que a parte lírica deve estar pesada e com a participação do mestre Carlos da Fé. Pra quem não tá ligado, é um cara aí que tá na MPB, música popular, soa há muito tempo. Eu vi ele num trabalho de samba, só que agora eu não vou me lembrar. Mas eu acho que tem alguma relação com o Nelson Mota, que também é um outro cara aí que tem bastante bagagem, que já trabalhou com o Tim Maia e outros grandes nomes da música brasileira. Mano, eu tô curioso pra ver o que que deu essa parceria aqui, mano. Deve ser rap com, soul com... Mano, enfim, eu tô curioso. Mano, deixa o like, se inscreve no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. Lembrando que o canal já tá chegando em 18k, então só vamos que vai ter especial, demorou? Vamos que vamos pra reação partiu! Sem mais enrolação, vamos que vamos pra reação em 3, 2, 1 e... TEM! Foi! Vamos lá! Vem lá nos comentários que tá uma produção bacana, então quero conferir. Te concedo uma feirinha no bazar aqui em Rio de Janeiro. Opa! Olha! Se um dia essa preta me desse bola, faria sambas tão bons Quando cartola, se de mim um dia ela tivesse pena Porque não vem na loto e nem na cena Se ao meu telefonema ela dissesse um alô Ficaria radiante, feito um beija-flor Mas essa nega não me dá nenhuma atenção Ignora sem saber a minha intenção Te alugar ao pé do ouvido do seu coração Ser um fascista na avenida da gremiação Desfilar-se claros versos para evolução Propagarão o mundo inteiro a nossa paixão Mas isso tudo eu já sei, não passa de ilusão Perro apaixonado, não quer solidão Malandro não sofre por antecipação Busca sempre é conquista, mesmo que seja em vão Quero juntar a minha literatura com a tua Quero ajustar o meu relógio ao teu Teus olhos me levam às alturas É isso aí, tá bom? Queria que eles fossem meus Gostei Com esse sorriso não há Nada que faça me cansar É isso aí, mestre A sua beleza me deixa entrar Sabe o que eu quero Menina me deu uma chance Quero mamar assim Que foda Sou cobra criada e tenho muito veneno Mais perto dessa moça eu fico pequeno Sou neto da madrugada, filhado do sereno Porém isso não me faz ganhar terreno Pois ela é difícil, ela é ensaboada Ninguém a segura, não consegue ser marcada Vagabundo fica doido quando passa na calça Essa preta é mole Sabe da pernada No seu protagonismo Sou coadjuvante Mulher pra mil talheres Para mil amantes Engraçada, faceira Interessante A joia tá na loja Mas ela é o diamante Eu ponho adjetivo e sem olhar seu semblante Faço novos versos inspirado no instante Imagina só Se conhecesse antes Produziria mais que Vinicius e Tanque Quero juntar a minha literatura com a tua É isso aí Quero ajustar o meu relógio ao tempo Fala pra ela da fé Teus olhos me levam às alturas Queria que eles fossem meus Com esse sorriso não há Nada que passar me cansar É isso aí, né? Mata A sua beleza me deixa em transe Menina, me dê uma chance É só isso que eu quero Quero romance Vem ser meu xodó Deixa eu ser seu bem Quero romance, moro? Salve salve da fé Mano Cê é louco Fozinha Mano, sensacional Sensacional, sensacional Sensacional Mano, que trabalho foda, mano Fiquei bem feliz porque, mano Cê realmente me pegou assim, velho Acho que são coisas que eu tô curtindo muito nesse momento Tô escutando muito forró Tô escutando muito samba Muita música baiana, tá ligado? Então, isso meio que, mano Veio no momento correto aqui E me pegou na veia, velho Trabalho de qualidade Mas vamos que vamos Para aqueles comentários mais elaborados Partiu Partiu comentar essa belezura E, mano, ainda bem que eu coloquei aqui Meu traje de gala Porque, ó Ficou muito bem representado Que essa música, ó Tá de qualidade Eu vou por partes Primeiramente eu vou falar do audiovisual Que, mano, muito bacana Muito agradável Gostei muito da edição do vídeo Dessa montagem Das locações Das cores Dos ambientes Das temáticas Ali aquela Festa junina, tá ligado? Aquele tema forró Cangaço Vestimento ali Que eles brincam ali Em certo momento de fantasia Teve a moça também Que teve todo aquele charme Eles dançaram Foi tudo muito sutil, tá ligado? Tudo isso muito harmônico Tudo isso muito delicado Então foi uma coisa que me atraiu muito O Rio de Janeiro muito bonito ali Algumas coisas ali Mostrando o antigo com o novo, tá ligado? E acho que tem muito essa proposta O Carlos da Fé Com aquele visual dele mais, sabe? Elegante Mais, tipo Gravata Camisa social O cara já mais despojado Então Tudo meio que contrasta, né, mano? O novo com o velho Não que o velho seja ruim, tá ligado, gente? Pelo amor de Deus O velho também é muito bom Então só pra ter esse contraste Do que é mais, tipo Clássico Do que é mais novo Hip-hop e tal Então deu pra ficar bem claro isso Já no videoclipe Mano, sensacional Gostei bastante Sobre o instrumental, mano Gostei bastante E, mano Sensacional como ele conseguiu misturar Tanta coisa boa Ele misturou todo Esse grave Essa potência do hip-hop E das batidas do rap, tá ligado? Com essa sutileza, sabe? Ele colocou um triângulo ali de fundo Esses elementos brasileiros Nordestinos E fez uma coisa bem única Eu gostei muito Principalmente na hora Que ele posta a voz dele ali Teve uma parte Após o refrão do Carlos da Fé Que ele vem tipo Eu sou cobra criada Nessa hora que ele fala isso Tipo, dá uma batida ali, mano Que o fone tipo Eu falei, mano Sensacional, velho O instrumental pra mim Show de bola Conseguiu reunir O melhor de dois universos, mano Pra mim, sensacional E por fim Eu falo do P,10 E do Carlos da Fé Que pra mim Foram sensacionais, mano A música Teve toda essa temática ali De um jogo de conquista De sedução De uma negra Que precisa ser conquistada Gostei muito, mano Do charme Da sutileza Com que ele coloca ali As palavras Como ele brinca com as palavras Mano O flow dele A cadência dele O estilo dele cantar A voz dele é muito boa Mas o flow que ele impõe ali As imposições de voz Que ele faz Ficou sensacional, mano Tem a sutileza Mas também tem a agressividade Do rap Então, tudo, mano Tudo aqui é muito harmônico Tá ligado? Gostei muito E o refrão do Carlos da Fé Sensacional, mano De arrepiar Uma coisa bem brincalhona Bem aquela coisa moleque Bem aquela coisa malandra Tá ligado? Gostei muito Carlos da Fé Pra mim chegou com o pé na porta P,10 Sensacional O cara arrasou, mano Gostei da letra do modo geral Mas esse Principalmente esse Segundo verso dele ali Após o refrão do Carlos, mano Pra mim foi de arrepiar Que eu super me identifiquei Tá ligado? Da hora Cê é louco Enfim Eu vou deixar o link desse som Aqui na descrição Pra você ir lá conhecer O trabalho do P,10 Então fortalece lá Com a inscrição E o like no canal dele E também faz isso aqui Não deixa de se inscrever E de deixar o seu like aqui Que a gente tá sempre fortalecendo A galera que chega aí Pra trocar uma ideia com a gente Demorou? Enfim, muito obrigado A todo mundo que assistiu até aqui Tô até emocionado Trabalho de qualidade, mano Então cê é louco? Tamo junto, é nóis e Salve!